Ouçamos o nosso irmão que foi ungido, ele nos dirá como Jesus viveu. Abençoai Senhor o vosso escolhido, que anunciará vossa palavra. Olá gente amiga, a palavra de Deus para hoje nos traz um assunto muito importante. Levaram até Jesus uma mulher encontrada no flagrante adultério e então a lei mandava pedrejar tais pessoas com esse pecado. Então perguntaram a Jesus se ele seria ou não a favor daquela lei. Jesus diz que quem não tiver pecado atire a primeira pedra. Diz o Evangelho que começou a sair todo mundo a começar pelos mais velhos. Gente amiga, a palavra de Deus quer dizer para nós que nós nunca devemos julgar ninguém. Nós temos nossas falhas, nós temos nossas fraquezas, mas nós temos uma tendência de querer dar conta da vida do outro. Nós precisamos ter o coração igual ao coração de Jesus. Coração misericordioso que perdoa, porque quem perdoa ama. O perdão tem gosto de céu. Perdoar não significa dizer que o errado está certo. Mas significa dizer que nós todos precisamos do amor de Deus. Então essa misericórdia de Deus vem a nós, porque não merecíamos mais. Mas Deus é bom e espera que nós também sejamos bons. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Nas horas de Deus, amém.